Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Fábio aí para mais uma aula. Acabei de mandar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. A Isa já está entrando aqui. Acabei de mandar o link para vocês lá. Deixa eu ver aqui. A Isa já está entrando. A Mari também. A Mari também. Oi, Isa. Tudo bom? Está conseguindo me ouvir? Ah, então está bom. A Mari também está me ouvindo? Sim. E o Leandro também entrou. Beleza, pessoal. Todo mundo entrando na aula de hoje. Alguns escrevendo na tela. Aí, Isa. Ok. Beleza. Está me ouvindo também, Leandro? Acho que eu ia espirrar. Pessoal, não escrevam na tela ali, senão vai ficar tudo feio. Quem escreveu, apague, por favor. Pronto, já limpei. Tá. Pessoal, então vocês lembram que a gente tinha feito na semana passada, né? O Leandro ainda está conectando o áudio ali. Então, o Leandro ainda está conectando o áudio. Pessoal, se vocês... Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ou se vocês quiserem deixar o áudio de vocês aí ligado, tá? Podem deixar, tá bom, pessoal? A gente vai conversando aí. Se vocês quiserem ativar também o vídeo de vocês aí, tá? Podem ativar. Não tem problema não, tá bom? Pessoal, semana passada, o que a gente fez? Beleza, a gente trabalhou ali com o PowerPoint, né? A gente fez aqueles slides lá e eu deixei como atividade para vocês alguns ali, beleza? Vocês fizeram, correto? Então, beleza, tranquilo. Faltou ali a número 10 na página 176, mas daí a gente não vai fazer hoje. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá, pessoal? Hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo. Ah, voltou aqui, pessoal. Não vou precisar mandar um novo link. Tinha caído a net. É, deu para perceber. Deixa eu arrumar aqui. Estou com saudade dessa internet ruim aí. Beleza, pessoal. A internet tinha dado uma cortada aqui, tá? É, pessoal, então... Para nós continuarmos aqui. Então, semana passada a gente trabalhou com isso, beleza? Nesta aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer um conteúdo diferente, um conteúdo novo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem falar, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem... Vocês podem me perguntar. É só ativar o áudio aí e me perguntar, beleza? Mas falem coisas sobre a aula, porque esse vídeo aqui depois ele vai para o YouTube. E daí todo mundo vai ver. Pessoal, então nós estamos na aula de número 39, página 178, tá? Se vocês tiverem um livro de vocês aí, página 178, aula de número 39, beleza? Aula 39, página 178. A gente vai usar pouco hoje o computador, tá? Vai ser uma aula que vocês vão ter que prestar mais atenção aqui em mim, tá? Que eu vou explicar para vocês aí. Como o próprio nome já diz, tá? O título dela é O que é a internet? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a história da internet. Então, a gente vai ver desde quando a internet começou, como é que ela era lá no início, por que que fizeram e tudo mais, beleza? E como ela é hoje. Vamos ver ali quem que foi o cara que criou a internet. Vamos ver como a internet está hoje, beleza, pessoal? Então, precisam prestar mais atenção aqui em mim, tá bom? Vai ser parecido, tipo, com aquela história da Guerra Fria. Babem no teclado do computador de vocês, porque vai estragar, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui. Pessoal, hoje em dia, eu acredito que basicamente todo mundo tem acesso à internet, né? Aqui na nossa região, principalmente aqui. O pessoal aí, eles acabam contratando internet. Foi para uma casa, foi para outra, se mudou, saiu de casa, foi morar com alguém. Enfim, já na hora, normalmente, a pessoa já contrata a internet, né? Ou, se você vai em qualquer estabelecimento hoje, se você vai em uma loja, se você vai em um supermercado, se você vai em alguns pontos aqui da cidade, você consegue ter internet, né? Você consegue... Não, não é parecido, Leandro. Tá? Você consegue ter internet, beleza? Tá? Então, é, também tem a ver com isso aí. Tá? Mas a gente vai ver um outro lado, tá, Leandro? Não vai ser somente isso aí, tá bom? Então, a gente vai ver um outro lado aí, tá? Acaba... Acaba tendo a ver com a Guerra Fria, porque foi nessa época, né? Porém, a gente vai ir para o outro lado. Então, pessoal, hoje em dia, todos os locais quase têm internet. Você vai na casa de um amigo seu lá, a primeira coisa que você chega quando você vai na casa deles, se você não tem internet, é... E aí, cara, me passa a senha do Wi-Fi. Oi, miga, me passa a senha do Wi-Fi. Todo mundo... É assim, pessoal. Você vai na casa das pessoas hoje em dia, todo mundo quer a senha do Wi-Fi, né? Vai na casa das pessoas, a pessoa não chega mais. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Não, é... A gente já chega na casa e pensa, ô, passa o Wi-Fi aí, ô, poxa, ô, passa a senha aí, coloca ele no meu celular. Tu chega numa loja, né? Antes de você ver os produtos da loja, você já olha para a vendedora e fala, ô, coloca a senha do Wi-Fi aí, né? Uma coisa legal que as empresas estão... Não, Isa? Será que é verdade isso? Se vocês perceberem hoje, você não vai passar a senha aí, mas eu aposto que se dá o celular para você, você coloca a senha do Wi-Fi no celular. É, nas lojas... Pois é, isso que eu ia falar hoje em dia, pessoal. As lojas, supermercados e coisas assim, eles estão aderindo a um negócio bem legal que se chama check-in, tá? O check-in, pessoal, é muito show de bola, tá? É, exatamente. A maioria faz isso, né, Isa? Para não acontecer de todo mundo saber a tua senha do Wi-Fi. Por exemplo, a senha do Wi-Fi lá em casa, o nome do Wi-Fi é Wi-Fi com vírus, né? Daí a senha é pergunta para o cachorro. Daí normalmente, assim, depende de quem vai lá em casa, eu não dou a senha, né? Não, Leandro, se eu te falar que agora aqui nós colocamos, instalamos um aparelhinho de check-in. Agora tem o Wi-Fi dos alunos de Amper aqui, que é só fazer check-in que vocês já conseguem usar. Show de bola, né? É a quarentena. Então, assim, pessoal, o que acontece? As empresas, hoje em dia, eles estão colocando esses equipamentos de check-in. Então, você chega na empresa, você não precisa pedir a senha do Wi-Fi. Você chega na empresa ou na loja, seja o local que for aí, tá? Você chega nesse local e você faz check-in. Você faz check-in e daí você tem internet ali para você utilizar, né? Daí, claro, você precisa ter um acesso às contas aí do seu Facebook, né? A conta do seu Facebook para você poder fazer o check-in. A maioria é pelo Facebook, beleza? É uma forma de divulgação da empresa também, né? A empresa acaba... Você acaba divulgando a empresa, divulgando que você está nessa empresa aí. Então, para as pessoas, né? E você acaba podendo utilizar o Wi-Fi, né? Então, aqui na escola, eles acabaram colocando um aparelhinho de check-in ali. Quando vocês voltarem às aulas, né? Ou quando vocês derem uma passadinha aqui na escola, vocês vão poder acessar, tá? Até vou mostrar para vocês. Eu acho que é alunos... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Deixa eu mostrar aqui. É. Alunos de Amper, o nome da senha do Wi-Fi, tá? Daí vocês podem acessar aí, tá bom? Vai ser bem legal. Mas, pessoal, isso aí evoluiu muito rápido. A internet evoluiu muito, 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 muito rápido, pessoal, tá? Hoje em dia, basicamente, todo mundo tem acesso à internet. Até, nossa, gente. Se você falar para alguém hoje em dia, principalmente aqui na nossa região, aqui no Brasil, enfim, pessoal. Claro, a gente sabe que tem localidades aí que ainda a internet não chegou, né? A tecnologia ainda não chegou. Mas, na grande parte aí do mundo aí, né? A internet já está, tá? Então, dificilmente você vai pedir para uma pessoa, principalmente aqui, se a pessoa... Você já ouviu falar da internet? A pessoa vai falar, não, o que é isso? O que é internet? Nunca ouvi falar. Dificilmente, né? Pode ser que a pessoa fale assim, olha, nunca mexi na internet, né? Nunca entrei lá, nunca vi nada. Não sei o que que... Como que é a internet, né? Então, assim, dificilmente, né, pessoal? Você vai conversar com uma pessoa, né? Então, o que a pessoa vai falar assim, ah, não tem internet, né? Então, hoje todo mundo tem acesso. Gente, na casa da minha avó tem internet, para vocês terem uma ideia. Lá tem internet, tá? Minha avó tem um celular que ela manda áudio para nós, sabe? Então, para vocês terem uma ideia de como é, assim, as coisas, né, que evoluem, né? Claro, como o Leandro mesmo está falando aqui, está digitando aqui para nós aqui, realmente, né, existe alguns locais, principalmente interiores, né? Perto do interior de cidades aí que a internet é bem complicada mesmo, né? Acaba não tendo um bom sinal, né? Às vezes acaba pegando, mas o sinal é ruim. Enfim, tá? Por quê? Porque, normalmente, as antenas de internet, tá, pessoal? Elas são instaladas, né, em pontos altos, tá? No interior, provavelmente, não passa ainda fibra ótica, né? Acredito eu que, olha, não vai demorar muito tempo, vai ter fibra ótica em todas as localidades, porque elas vêm através da linha de cabeamento ali da Copel, ali, então, de energia elétrica, né? Então, vai acabar chegando um tempo aí que todas as localidades vão ter fibra ótica, assim como tem luz. Então, mas ainda os interiores ainda não têm fibra ótica, tá? Até na frente da minha casa passou, faz um mês só a fibra ótica, agora que estão passando lá, eu ainda uso internet via rádio, né? O problema é que é assim, pessoal. A via rádio, né, você precisa estar com a sua antena virada para a antena, para o local da antena. E daí, o que que acontece? Às vezes dá interrupção, às vezes é longe. Lá em casa, a antena que eu uso lá para pegar a internet, porque é muito ruim o sinal lá em casa também, Leandro. Meu Deus, você não tem ideia. Lá em casa, eu também procurei várias empresas, só teve uma que conseguiu me atender, tá? Só teve uma que eu uso, né? Conseguiu me atender e ainda a antena que tem lá em casa parece uma parabólica. Parece uma antena parabólica, parece uma antena parabólica tão grande, tá? É, realmente. Leandro, lá em casa eu também só tenho 3 megas, tá? Não passa disso. Agora, uma empresa instalou fibra ótica lá na rua, né? Então, agora tem fibra ótica, claro, né? Agora tem fibra ótica lá, então, já, se eu quiser, tem planos até de 50 megas. Mas eu tô bem de boa com a minha internet de 3 megas lá, funciona bem. Gosto dela, só demora 3 dias para baixar qualquer coisa, né? Mas daí eu baixo aqui na escola e levo para lá. Então, pessoal, é para vocês entenderem, tá? Que hoje em dia a internet, ela já está em quase todos os locais, tá? Então, assim, hoje em dia ela já... Você já tem uma ideia, assim, de que aonde você ir, normalmente você vai encontrar a internet. Em grandes cidades, pessoal, em grandes centros, tá? Cidades grandes aí, se você for numa praça lá, já tem internet livre para você usar, tá? Se você for em praias, beleza? Se você for na praia, normalmente lá vai ter internet para você usar. Então, assim, internet é uma coisa que você vai conseguir encontrar em quase todos os locais, tá, pessoal? Hoje em dia ela globalizou muito. E a gente, vou falar, vou ser bem sincero com vocês, tá? Vocês ainda são bem novos, né, e tal, ainda não tem tanta necessidade e tal. Mas, gente, hoje em dia é muito complicado pensar em um mundo sem internet, tá? Olha, eu estou... Para mim falar com vocês aqui, ó, estou utilizando a internet. Vocês viram que deu um corte de internet agora há pouquinho? Caiu aqui a internet. Do nada deu um corte. Provavelmente algum cachorro passou ali e fez alguma coisa ou deve ter tropicado no poste, né? Então, caiu a internet, beleza? Então, acabou acontecendo isso, tá? Então, se não tivesse internet aqui, eu não conseguiria conversar com vocês, né? Eu lembro que logo que nós começamos a fazer as aulas online, tá? Arrebentou um cabo de internet aqui na escola. Então, assim, ficou sem internet aqui e eu estava gravando as aulas em casa. Tá? Por quê? Porque sem internet eu não conseguiria fazer as aulas com vocês. Então, para vocês terem uma ideia, beleza? Hoje em dia, se vocês estiverem lá na China e eu quiser, eu posso... E eu tiver como, eu posso mandar uma mensagem para vocês, tá? Tranquilamente, tá bom, pessoal? Tá? Então, claro, com certeza, né? Vocês não vão ir para a China porque na China tem Covid-19, tá? Só se vocês quiserem comer carne de morcego. Mas, enfim, pessoal, se vocês estiverem aqui, né? E vocês forem para qualquer outro lugar, tá? Vocês podem conversar com as pessoas que você mantém contato direto. Por exemplo, ó... Hoje em dia, a minha avó, por exemplo, a minha avó, ela mora em Curitiba. Ela não mora aqui, ela mora em Curitiba. Não tenho muitas condições de estar indo direto para Curitiba, né? É longe e tudo mais, né? Vai fazer um ano já, a última vez que eu fui para lá. Então, assim, agora ainda mais com essas coisas aí, Curitiba está bem complicado, né? Então, assim, não tenho como estar indo direto para lá. Porém, a gente conversa com ela quase todos os dias, né? Quase todos os dias a gente conversa através da internet, né? Ela aprendeu a mandar mensagens ali pelo WhatsApp, mandar áudios, aprendeu a fazer ligações e a gente conversa através do auxílio da internet, beleza, pessoal? Então, hoje em dia, a internet globalizou e muito. Vocês conseguem conversar com quem vocês quiserem. Eu tenho certeza que vocês já devem ter recebido mensagens daqueles carinha lá que moram lá do Ixique, lá, os da Arábia lá e tal, né? Eu já recebi, já mandaram solicitação, aqueles carinha da Arábia e tudo mais, né? E daí eles mandam mensagem para a gente. Nunca receberam? Não, vocês vão receber ainda, tá? Porque eles incomodam todo mundo, tá, pessoal? Eles mandam mensagem para todo mundo, tá? Mas, enfim, não tem problema não, tá? Vocês não receberam mensagem, vocês vão receber ainda. Então, pessoal, eu devo ser especial. Provavelmente, Leandro, né? Sei lá. Eles podiam me levar para conhecer lá o país deles, né? Pessoal, então, assim, ó. Mas, para a internet estar como ela está hoje, dá para vocês entenderem? Para a internet estar como ela está hoje, deixa eu soar um negócio aqui, ela teve que passar por muitos processos, né? Desde a criação dela até a modernidade que a gente tem hoje, claro, e ela está evoluindo todos os dias, pessoal. Se vocês não acompanham e não acompanharem a evolução da internet, logo a gente vai acabar ficando para trás, tá? Então, o que é a internet, para a gente entender? Imagina uma teia de aranha. Vamos imaginar uma teia de aranha, assim, tá? A teia de aranha, normalmente, vamos imaginar aquelas teias de aranha de desenho, sabe? Ela é redondinha, assim, né? Ela é cheia de fiozinho. Então, vamos imaginar essa teia de aranha aí. A internet, pessoal, vamos imaginar que ela está lá no meinho da teia de aranha, tá? E dela sai todos os fiozinhos da teia de aranha, beleza? E porque ela é redondinha, vamos imaginar, então, que a teia de aranha ali seria o nosso mundo, tá? Redondo ali, tá? E bem no meio tem a internet cheia de teinhas lá que vão para todos os lados. A internet é isso, pessoal. Ela é uma teia de aranha, tá? Ela sai, é... Não, não vou fazer um desenho no Paint. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, aqui, ó. Ver se consigo mostrar aqui. Pessoal, ó, seria basicamente... Olha aqui, ó. Tá? Como... Opa, tem que puxar isso aqui para cá. Aqui, ó. Seria basicamente isso daqui, ó, tá? Aqui no meio seria a internet, tá? E nós aqui o nosso mundo, beleza? Então, aqui a internet, ela fica mandando, ó, para todo o redor do mundo, beleza, pessoal? Ao redor do mundo todo, beleza? Então, a internet, hoje em dia, ela é globalizada, tá? Para nós entendermos o que é a internet. A internet, pessoal, então, ela é uma gigantesca rede mundial de computadores. O mundo todo tem acesso à internet desde que tenha condições lá de instalar uma antena e tudo mais. Nós sabemos que tem países que são países bem pobres, né? E que não tem condições ainda, né? Tipo, por exemplo, os países africanos lá, que a gente sabe que eles têm ainda bastante dificuldade, né? Então, eles ainda não conseguem ter alguns locais, com certeza. A África não é um país, né? A gente vê coisas na TV e que a África, nossa, é um país pobre, todo mundo lá, meu Deus. Não, tem muitas pessoas ricas na África e tudo mais, tá, pessoal? Vocês não fiquem iludidos com isso aí, não. Beleza? Claro, como no Brasil também tem a parte, né, mais... Que sofre um pouco mais, né? Então, tem a parte mais rica, né? Então, lá também é assim, beleza? Então, mas algumas partes lá ainda não têm acesso à internet, assim como no Brasil ainda tem partes que não têm acesso à internet. Mas a internet está passando lá. O que a gente não tem é condições de instalar uma antena lá para estar captando essa internet aí, beleza, pessoal? Só para vocês entenderem. Mas ela está já globalizada no mundo todo. E como que essa teia, pessoal, ela passa? A internet, pessoal, ela tem vários meios de chegar até nós. Seja eles satélites, beleza? Tem um satélite lá que lança sinal. Seja ele... Olha que legal isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem cabos submarinos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Cabos de... Opa! Cabos submarinos de... Opa! Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, ó, pessoal. Tem cabos submarinos de internet, tá? Que são cabos que passam, olha aqui, ó. Passam de... Olha aqui um rapaz instalando um, tá? Cabos submarinos de internet são mais sensíveis do que você pode imaginar, tudo mais. Pessoal, então, são cabos de internet, beleza? E é bem interessante a instalação, né? Como que eles fazem, tá? Tá, pessoal? Então, é bem legal, tá, pessoal? Como que eles fazem a instalação. Que você estava numa outra turma antes, né, Leandro? Antigamente. Deve ser mais ou menos por isso. Tá? E eu fiz uma aula esse tempo atrás falando sobre isso aqui também. Porém, a gente não... Aquela aula a gente não fez ela completa, né? Hoje eu vou falar sobre tudo com vocês, tá? Então, se preparem aí, falem pra fazer o almoço, que hoje a gente vai acabar a aula lá pelas duas horas da tarde. Beleza? Após duas da tarde a gente termina. Pessoal, então é assim, ó. Como que passa esses cabos, tá? Como que passa esses cabos de um país pro outro, de um continente pro outro? Normalmente, pessoal, eles pegam uma grande embarcação, um barco enorme lá, tá? Um barco de barco lá. E eles vão espalhando o cabo por dentro da água, tá? Eles vão passando esse cabo aqui por dentro da água, beleza? E daí lá tem alguém lá, um caboclo, né? Um cara lá. Olha aqui, ó, nas praias. Olha aqui, ó. Daí normalmente eles enterram depois, né? Pra não ficar visível ali pras pessoas. Mas olha que legal. Nossa internet cruzando oceanos. Então, eles vão espalhando esses cabos. Olha o tamanho que é o cabo, pra vocês terem uma ideia, tá? Olha o tamanho dos homens aqui que estão trabalhando e olha o tamanho do cabo. Então, não é uma coisinha, não é um cabinho de internet fininho que nem a gente vê. Isso aqui é enorme, pessoal. São grandes tubos de internet, tá? Olha aqui, ó. Eles pegando, olha só. É grande, pessoal. É bem grande mesmo, tá? Então, olha aqui, ó. Olha a quantidade, olha a quantidade, pessoal. Olha a quantidade de... A quantidade aqui de cabos, tá? Então, o que que acontece? Eles vão passando e vão jogando dentro do mar, né? Até atravessar o continente. Daí, nisso, vão descendo mergulhadores, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem de algum mergulhador aqui. Olha aqui, ó. Vão descendo mergulhadores e esses mergulhadores, eles vão organizando, tá? Aqui, no caso, aqui, ó. A imagem aqui, eles estão reparando, né? Foram... Olha aqui, ó. Até espiões russos foram pegos investigando cabos submarinos de internet. Mas, enfim, pessoal. É dessa maneira que eles descem até as profundezas lá, até o fundo lá, onde que os cabos vão ficar. E eles vão organizando os cabos até atravessar o continente lá. E, dessa forma, a internet vai chegando, tá bom? Então, essa é uma das maneiras. Por cabo submarino. Internet por satélite é a mais simples, mais tranquila, né? Eles fazem o satélite, lançam o satélite lá e ele fica jogando sinal. Porém, a internet por cabos, ela é muito melhor, muito mais rápida, né? Do que por satélite. Afinal, o satélite pode ter interrupções aí de tempo. Se o tempo estiver fechado e tiver nuvens à frente e tudo mais aí, tá? Então, acaba tendo mais interrupções. Beleza? Tem também por meio de linhas telefônicas, né? Que é aquela internet tipo da Oi, que você contrata lá por telefone. Então, dificilmente, acho que eu acredito que vocês nem devem ter visto esse tipo de internet. Porque já está saindo de linha, quase ninguém tem, né? Mas tinha as internets da Oi, da Claro, lá que você contratava. Lá você tinha um telefone fixo e mais internet. Enfim. Tinha bastante gente que utilizava a internet assim. Então, isso aqui, pessoal. Essa é a maneira que a internet chega pra nós, tá? Essa é uma das maiores... Um dos meios que a internet chega pra nós. Só que, assim, nem sempre a internet foi tão... Olha aqui, olha a quantidade. Tem mapas, olha. Mapa interativo mostra os cabos submarinos que formam a internet. Olha aqui, pessoal. De cabos. É muita coisa, tá? Então, olha aqui uma imagem, tá? Então, assim... Mas como que a internet começou, pessoal? Como foi o... Como o Leandro mesmo falou ali, né? E ele tá ali... Eita, nossa! Acho que ele tá meio espantado lá. Então, assim, ó. Como que a internet começou, tá? Porque, assim, hoje em dia ela está dessa maneira. Do jeito que nós conhecemos, né? A internet gigantesca. A internet bacana, legal. Aí todo mundo usa. Mas, assim, ela teve que ter o início, né? A internet teve que ter o início. Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, igual que foi o intuito do cara lá que criou o primeiro carro. Ele queria se locomover de uma forma mais rápida e menos cansativa. Então, ele criou um carro pra levar ele pra um lado e pro outro. A internet foi a mesma coisa. Eles criaram a internet durante a Guerra Fria lá. Então, vou explicar um pouquinho da Guerra Fria pra vocês, tá? Bem rapidinho pra não ficar, tá? Então, não ficar muito chato isso daí, tá? Então, lá tinha uma guerra lá entre os Estados Unidos e União Soviética. Que hoje em dia a União Soviética é... União Soviética hoje é a Rússia, tá? Então, até por isso, aliás, vocês viram lá que... Olha aqui, ó, os caras aqui da... Cadê? Tá, então... União Soviética tava lá, né? Então... E o pessoal da Rússia lá, que na época era a União Soviética, eles estavam brigando, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países lá brigando, né? Daí eles queriam passar informações de um pro outro lá e acabaram que essas informações eram bastante sigilosas, tá, pessoal? Então, assim, não podia acontecer de a União Soviética saber as informações e vice-versa, tá? Não podia acontecer isso. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que criar algum mecanismo, alguma coisa que transferisse informações, mas que essas informações não chegassem aos soviéticos, tá, pessoal? Só de forma nenhuma, essas informações podiam chegar aos soviéticos, beleza? Nos Estados Unidos, na época, já existiam computadores, tá? Porém, um computador... Olha só a dimensão. Um computador, ele ocupava mais ou menos o espaço de um ginásio de esporte. Sabe a quadra de esporte lá da escola de vocês? Era pequena ainda pra você deixar um computador lá dentro. Era muito grande e pesava muitas toneladas um computador. Era uma coisa muito grande, muito grande mesmo, enorme, tá? Mas nessa época já existiam os computadores ali. Em 1945 já saiu o computador, beleza? Deixa eu ver aqui... Tá, então assim, pessoal, se vocês entenderam, né? Ali a parte ali, o computador era enorme, então, beleza? Daí eles queriam ligar esses computadores um no outro, tá? Pra passar informações. Foi aí que surgiu a empresa ARPA, beleza, pessoal? Uma empresa chamada ARPA. Essa empresa, ela é a empresa até hoje, né? De pesquisa, tecnologia avançada dos Estados Unidos, tá? Eles foram e criaram um mecanismo que nós chamamos hoje de internet. Eles criaram um mecanismo, tá? De transferência de dados de um computador que estava num local para o outro. E como o Leandro falou ali, precisavam de cabos, tá, pessoal? Então, os soldados mesmo atravessavam com cabos lá. Poxa, atravessavam com cabos. Tem informações? Não tem informações nenhuma, né? Então, e os soviéticos não sabiam pra que serviam aqueles cabos, então não estavam nem aí, né? Então, acabaram que eles conseguiram transferir os cabos lá. Passou a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria lá, beleza, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes da Guerra Fria pra vocês e nem nada, tá? Então, assim, acabou a Guerra Fria, tudo mais, beleza? Os Estados Unidos pensaram assim, poxa, nós temos um mecanismo bacana que nós criamos aí. Criamos um mecanismo bem legal aí de transferência de dados e informações. Se os computadores fossem mais acessíveis, né? Porque imagina, o computador era o tamanho do ginásio de esportes. Era muito grande. Não era qualquer local que você poderia deixar um computador, né? Então, assim, eles pensaram, poxa, se os computadores fossem mais pequenos, mais acessíveis, se a gente pudesse guardá-los em algum local aí menor e tudo mais, poderíamos ter, né? É, não existia notebook. A gente poderia tê-los aí pra trabalhar, né? Imagina, a gente poderia utilizar um computador para trabalhar e tudo mais, né? Então, acabaram que, né, foram criando novos computadores e aí surgiu a empresa Arpanet, daí especializada só em internet. Então, eles estudavam e buscavam novas formas e recursos para fazer com que a internet ficasse muito mais rápida e muito melhor, tá, pessoal? Então, o que que aconteceu? Eles foram evoluindo a internet, tá? A internet, pra vocês entenderem, ela foi criada em 1960, tá, pessoal? Então, já fazem 60 anos que a internet foi criada, beleza? Ela já tá vovó, né? Então, ali em 1960 foi quando eles criaram a internet, beleza? Aí, na década de 70, pessoal, eles conseguiram evoluir a internet e criaram o primeiro código de acesso que é o www, que existe até hoje, pessoal, que significa o World Wide Web. Tudo que tem dentro da internet, qualquer coisa, tá, que você tenha na internet, ela é www. Esse www, ele significa World Wide Web, ou T de alcance mundial, tá? Então, foi aquela teia de aranha lá, beleza? Isso eles fazem pra eles poderem ter um controle sobre a internet, beleza? Então, qualquer coisa que está ligada à internet, ela é www, tá bom? Qualquer coisa que vocês... Tanto que, hoje em dia, se você for pesquisar alguma coisa, você nem precisa colocar mais o www, porque só existe ele mesmo, ele é o único código de acesso, né? Então, os próprios navegadores, eles já puxam automaticamente o www, beleza? Então, pessoal, eles acabaram criando essa rede aí de computadores e tudo mais, né? Os computadores foram evoluindo, né? Foram evoluindo e evoluindo e conseguiram criar computadores menores e tudo mais, tá? Daí, o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a utilizar esses computadores para o uso pessoal deles lá, né? Claro, não era todo mundo que tinha condições de ter um computador, porém, militares, né? Agência do governo, enfim, pessoal... Aqui não está aparecendo o www, tá? É, ele não... O www quase não aparece, Leandro, é... Assim, ele já ficou, né? Os navegadores já sabem que é um padrão, então ele já acaba nem aparecendo, porém ele está ali, tá? Então, o que acontece, pessoal? O pessoal lá começou a utilizar a internet para fins militares, pesquisas, tá? As universidades dos Estados Unidos, né? Como foi o país pioneiro, né? O país que criou a internet, eles utilizavam da internet para pesquisas e tudo mais, tá? Então, a internet começou dessa maneira aí, tá bom? Então, em 1970, tá? Já foi criado o www. Aqui no Brasil, pessoal, a internet começou a chegar aqui no Brasil por volta do ano de 1990. Olha quantos anos. 30 anos depois da internet ser criada, tá? E 20 anos depois da internet ser atualizada para o www, tá bom? Então, olha quanto foi demorado para a internet chegar aqui no Brasil, né? 20, 30 anos depois aí que a internet chegou aqui. E ainda quando chegou em 1990, 95, mais ou menos, ali foi nessa época ali, tá? O que aconteceu? A internet, ela não era todo mundo que podia ter. Poxa, ah, eu quero ter uma internet na minha casa. Não, você não vai ter internet na sua casa, tá? Então, o que aconteceu? Era uma coisa privada. Só o governo do Brasil tinha acesso, só o exército, as forças armadas, né? Que tinham acesso. Daí, em 95, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eles, o que que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, poxa... A raiz já tinha saído. Tá? A gente vai trabalhar sobre navegadores mais pra frente, Leandro. A gente vai trabalhar sobre eles na aula 41, tá? Eu vou falar sobre esses navegadores aí pra vocês, beleza? Página 183, a gente vai trabalhar aí só sobre navegadores. A gente vai falar sobre o primeiro navegador e todas as atualizações que eles já tiveram, tá bom? Beleza? Hoje a gente vai falar só realmente sobre a internet, pra não misturar muita coisa, senão vai confundir bastante. Se eu falar sobre navegadores com vocês, daí vai ficar mais confuso, tá? Então, o Ministério da Tecnologia, Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, tá? Do Brasil, desculpa, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, eles falaram assim, poxa, vamos fazer aqui nos Estados Unidos, vamos usar a internet pro bem aí, vamos usar a internet aí pra gente poder fazer pesquisas em universidades e tudo mais, né? Então, ali por volta de 1995, eles começaram a liberar a internet, tá? Para as pessoas ali que estudavam, tá? Aí foi mais ou menos no ano de 2000, tá? Mais ou menos ali no ano de 2000, que a internet começou a ser liberada para pessoas civis. Daí qualquer pessoa que tivesse uma condição financeira, tá? Que pudesse comprar ali, instalar a internet, beleza, pessoal? Elas poderiam, tá? Poderiam colocar a internet na sua casa, beleza? Qualquer pessoa aí poderia instalar a internet na sua casa, tá bom? Então, foi mais ou menos ali entre 1995 e 2000 ali que eles permitiram que a internet fosse instalada nas casas. Pessoal, já tá encerrando o tempo aqui, ó, falta um minuto pra encerrar, porque pra vocês entenderem, tá? Quem não participou das outras aulas, é que esse programinha que a gente usa aqui, ele tem um tempo limite de 40 minutos, tá? Aí a gente começou 10 horas a aula, 10h39, então falta um minuto, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui. Daí eu já mando um novo link pra vocês de um novo, de uma nova aula. Daí vocês acessam lá no... Vocês acessam lá pelo grupo nosso do WhatsApp, beleza? Eu já vou mandar, então, um novo link lá pra vocês. Só um minutinho.